O tiro pode sair pela culatra, né Zé? Porque ele também lembra... É tudo verdade isso que você falou. Agora, ele ressuscitou o caso Rosemary. Vamos falar de comitivas presidenciais, sim. 21 viagens fez a Rosemary como clandestina. Se vocês não sabem, fiquem sabendo o seguinte. Um comandante do avião... não pode admitir a presença de uma clandestina. O avião da FAB pertence ao povo brasileiro. Ele tinha a obrigação de não atender a ordem do presidente Lula. Não saiu no diário oficial o nome da Rosemary e não pode viajar. Sem contar que ela viajava para servir ao Brasil. Ao Brasil durante toda a madrugada, nos aposentos presidenciais. Do avião que o Lula comprou também para circular pelo mundo resolvendo problemas, né? Porque o Brasil já estava sem pobres, sem miseráveis, tinha acabado a fome e ele foi resolver problemas de outros países. Portanto, os que comandam a campanha do Jair Bolsonaro, ou que vão comandar, têm a obrigação de ressuscitar o caso Rosemary não resolvido. Vocês se lembram ou não dos bebês de Rosemary? Eram os caras que ela e sua quadrilha nomeavam para as agências reguladoras, que são importantes, como a gente vê pela Anvisa, por exemplo. Ela gostava de outra agência lá e punha os seus bebês. Então, vamos aproveitar a lembrança, a ação do Randolfe Rodrigues e investigar crimes cometidos que ainda não prescreveram, não foram nem investigados. Não foram investigados. O que fazia, além do que qualquer bebê de colo sabe, a Rosemary Noronha no avião do presidente e depois do quarto ao lado?